Doce Epoio Carvajal, Alex Saab, Estados Unidos, Venezuela e a troca de prisioneiros. Não sei se você está sabendo, mas ontem de ontem os Estados Unidos fez uma troca, enviou o Alex Saab para a Venezuela em troca de 10 prisioneiros americanos que lá estavam. 10 pessoas sequestradas por esse traficante de drogas mais conhecido como Maduro. Então a gente vai fazer um resumão. Várias pessoas têm perguntado, Fábio, e o caso do Poio Carvajal. Então a gente vai tentar te atualizar com esse pequeno dossiê do que realmente está acontecendo hoje no caso Poio Carvajal. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, no Telegram e vamos falar sobre o que está acontecendo no caso do Poio Carvajal. Quero começar com muitos de vocês aqui uma pergunta. Pessoal, se você sabe tudo sobre o caso do Poio Carvajal, coloca o número 1. Vai no comentário ali, coloque 1. Fábio, eu estou seguindo já há anos esse caso, estou por dentro legal, coloca 1. Fábio, eu mais ou menos sei quem é tal, mas eu não estou a 100%, coloca 2. Fábio, eu não sei quase nada, coloca 3. Fábio, eu nem sei quem esse cara de Poio Carvajal é, bota 4. Só para que a gente tenha uma ideia aqui, porque muitas pessoas têm perguntado. Então eu vou fazer um dossiê, vou fazer um resumão de tudo e lhe trazer você até a atualidade do momento que está acontecendo dele preso aqui nos Estados Unidos, aonde ele está depondo. Ele vai abrir a boca, vai dizer, vai provar o que ele falou do Lula, vai provar o que tem dos outros coisas, dos outros presidentes, o que vai acontecer, a gente vai falar com você, tá bom? Vamos começar lá do comecinho, por que esse cara, por que a gente está falando desse cara? Bom, essa matéria aqui do R7 diz, ex-general diz que Venezuela mandou dinheiro para o Lula. Partidos de esquerda na América Latina e também na Europa teriam sido financiados ilegalmente por Chaves e Maduro. Ex-chefe de serviço secreto da Venezuela, o general Hugo Armando Carvajal, conhecido como El Poio Carvajal, enviou uma carta de sete páginas a um juiz espanhol, o Garcia Castellón, em que relata detalhes de um esquema de financiamento de partidos de esquerda na América Latina e na Europa pelos governos de Hugo Chaves e Nicolas Maduro. Entre os beneficiados estaria o ex-presidente, no caso o presidente agora, o Luiz Inácio Perdido Lula da Silva. As informações foram divulgadas pelo site espanhol ou que diário desta semana. O governo venezuelano financia ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo há pelo menos 15 anos, incluindo financiando a criação de partidos políticos espanhol, o Podemos, diz Poio Carvajal. Carvajal cita um exemplo concreto de beneficiados pelo esquema financeiro o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Fernando Longo no Paraguai, Olanta Humala no Peru, Zaya em Honduras, Gustavo Petros na Colômbia, Movimento 5 Estrela na Itália e Partido do Podemos. Então o que acontece? Houve essa acusação, vou tentar resumir melhor para você. O Poio Carvajal era o braço direito do Chaves, se tornou o braço direito do Maduro, era o cara da inteligência em contra a inteligência. Ele fugiu depois de ter brigado com o Maduro e foi pego na Espanha, sendo procurado pela polícia americana. A polícia americana procurava por ele, era um procurado pela justiça, foi preso. Aí depois de muita luta para que ele fosse extraditado para os Estados Unidos, acabou sendo. Mas foi muita luta. E lá na Espanha, ele levou essa carta para esse juiz, dizendo que tem provas concretas e que ele queria fazer uma delação premiada. Olha, eu entrego para vocês os grandes, os peixes grandes, e vocês me dão ajuda aí, tal, tal. Então ele disse que muitos envolvidos, era um deles o Lula, dizia que o dinheiro envolvido era entregue através de malas e embaixadas. Nós sabemos que aconteceu um caso lá atrás, na Argentina, onde uma mala com 800 mil dólares foi descoberta no aeroporto da Argentina. Interessante, essa mala foi da Venezuela para a Argentina e o Poio Caravajal dizia que distribuísse dinheiro através de malas. Nós lembramos de um caso onde o Lula tinha várias malas, tinha entrado num avião pequeno e na hora do avião sair, a Polícia Federal cercou todo o avião e queria revistar a mala. Logo, a polícia foi impedida de revistar a mala e Lula foi, por acaso, acho que era para a Itália, com todas as malas. Então existem vários questionamentos, vários questionamentos. E o que que Carla Zambelli e outras pessoas no Brasil queriam? Que houvesse uma investigação. Se o Poio Caravajal disse que isso aconteceu, vamos investigar para ver se realmente é, porque até agora é a palavra dele. É uma carta que ele enviou para um juiz. Então o que que as expectativas do povo brasileiro? é que ele fosse mandado, enviado para os Estados Unidos, nos Estados Unidos houvesse uma delação premiada e ele poderia confessar tudo. Quero mostrar para vocês aqui, tentar botar aqui, tipo na cronologia, mais ou menos tudo o que aconteceu e também falar um pouco do Alex Saab. Olha só, por exemplo, isso aqui. Vamos olhar isso aqui. Pera, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui. Olha ali, Alex Saab. Olha, Alex Saab e Poio Caravajal, os dois homens que podem acabar com Maduro. Então isso aqui são matérias, são matérias de jornais grandes que eu peguei para mostrar para vocês. Olha só. Narcotraficante venezuelano cita políticos do Brasil, da Argentina, da Espanha e do Equador. Então ele citou essas pessoas, tem que entrevistar para saber se realmente é verdade. Porque aqui diz, o Caravajal e Poio é uma bomba relógio, por isso os Estados Unidos cobram sua extradição à Espanha e a Espanha reluta em entregá-lo. Espanha, Venezuela, o Poio Caravajal será extraditado para os Estados Unidos por narcotterrorismo. E se extraditarem, Saab, 11 pontos sobre quais eu poderia cantar, ou seja, eu poderia delegar, eu poderia fazer uma delação premiada. Olha isso. Alex Saab, o homem dos segredos de Maduro. Então Alex Saab sabia ver os segredos de Maduro. Ex-general diz que Venezuela mandou dinheiro para Lula. Muitas matérias, né? Justiça ordena a Interpol entregar... Interpol entrega imediatamente do ex-pião Hugo Poio Caravajal aos Estados Unidos. Aqui é quando começou a extradição dele. Ou seja, a Interpol recebeu o Poio Caravajal e se prepararam para trazê-lo aos Estados Unidos. Ex-chefe da inteligência da Venezuela chega extraditado aos Estados Unidos. Ele chegou nos Estados Unidos e ele compareceu a uma corte. Compareceu a corte e lá nós tivemos um caso onde ele disse que não era culpado, não era culpado, e que ele voltaria agora em dezembro, dia 12, para a segunda corte. E aí algo muito sério aconteceu. E Poio Caravajal chega a Nova Iorque para comparecer no Tribunal Federal. Regime venezuelano detém o irmão de Poio Caravajal. Ou seja, na mesma semana que o Poio Caravajal estava preste a depor aqui nos Estados Unidos e muitas das grandes mídias acreditavam que ele iria fazer uma delação premiada em entregar o ouro para o bandido, coincidentemente, essa mesma semana, o regime venezuelano deteve o irmão do Poio Caravajal. O irmão dele, vários homens chegaram na casa do irmão do Poio Caravajal, simplesmente o levaram. A filha dele fez um vídeo, jogou o vídeo na internet dizendo que não sabem quem eram, só sabem que eles chegaram na casa e levaram o seu pai. Ou seja, é muito óbvio que você não pode acreditar nessa coincidência de que no mesmo momento em que o Poio Caravajal chega a depor, o irmão dele é sequestrado. Quer dizer, obviamente, a gente sabe porque a própria máfia italiana fazia muito disso, aqueles filmes de poderoso chefão, nós sabíamos, nós vimos várias vezes isso acontecer nos filmes, onde na hora de depor sequestrava alguém da família e falava se você falar alguma coisa, alguma coisa acontece com ele, diz que você não sabe nada e a bola vai pra frente. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu. Foi liberado o irmão do Hugo, ele Poi o Caravajal. O irmão dele, depois que Hugo não falou nada, foi liberado. Só que aquela coisa, os Estados Unidos não podem ir para a Venezuela para proteger toda a família do Poio. Então, o que acontece? O Poio, a família do Poio está na mão de Maduro. Então, não tem o que que os Estados Unidos possam fazer para protegê-lo ou algo que o Poio possa fazer. Entendeu? Esse que é o grande problema. O que se acredita é que houve uma negociação. Tipo, olha, vamos fazer o seguinte, você fica quieto, você não abre o bico e a sua família vai estar de boa. Abriu o bico, o bicho pega. Então, mais ou menos algo assim, né? Mais ou menos algo assim. E aí, agora, chegamos agora essa semana. Olha aqui, Estados Unidos e Venezuela trocam prisioneiros aliado de Maduro por 10 americanos. Quer dizer, troca o prisioneiro aliado de Maduro por 10 americanos. Além do empreiteiro fugitivo, o Fat Leopard. Então, essa semana, agora, agora você vai se atualizar. O que aconteceu? Aconteceu que esse, que um dos grandes, o Alex Saab, que estava preso aqui, quem era o Alex Saab? Vamos lá entender para você. O Poio Carvajal era o braço direito, inteligência contra inteligência, ele fazia a rota de onde o dinheiro ia. Então, o dinheiro chegava a ele, o dinheiro do tráfego chegava a ele, o dinheiro das drogas, e esse dinheiro da droga era aplicado em vários países da América do Sul e da América Latina para a campanha política. Porque se você tiver políticos que são vendidos, que são comprados pelo tráfego, o que acontece? Você vai ter aquelas leis que vai ajudar o tráfego, você vai ter que ter leis que vai ajudar. Por isso, nós temos vários narco-estados. Então, os narco-estados são a política que é envolvida, o dinheiro da droga está dentro da política, o dinheiro da droga está na economia do país. Então, é isso que está acontecendo. Então, o Poio Caravajal era responsável por isso. Fábio, onde entra o Alex Saab? O Alex Saab é o que fazia a lavagem do dinheiro. Ele pegava todos esses bilhões feitos pela droga e lavava esse dinheiro. Investia em propriedades, investia em negócios, investia em empresas, fazia vários negócios, transações com esse dinheiro. Então, ele fez uma transação e os Estados Unidos, à procura dele, fez uma... cara, uma... raptou o cara, foi em Cabo Verde, o cara chegou no avião supostamente para abastecer, a polícia americana chegou e pegou, abordou tudo, pegou o cara, meteu no avião deles e trouxeram o cara para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, o Maduro, ele disse que o Alex Saab era um diplomata e chegou à corte aqui na Flórida. Na corte da Flórida, o advogado do Alex Saab, que é um advogado da Venezuela, ele veio defendê-lo dizendo que ele estava fazendo uma coisa oficial e que ele era um diplomata, que ele estava indo do Cabo Verde para o Irã. O juiz federal dos Estados Unidos, ele negou e deu a vitória aos Estados Unidos contra a Venezuela, dizendo que que os Estados Unidos não consideram o Maduro como um governo legítimo. E se Maduro não é um governo legítimo, ele não tem como legitimar nenhum tipo de diplomata. Entendeu? Por exemplo, se o Maduro fosse um presidente legítimo e não um traficante de drogas, ele poderia sim ter o Saab como um diplomata. Aí o Estados Unidos não poderia fazer nada porque é legítimo. Só que o Maduro não é o presidente legítimo. Então os Estados Unidos não o vê como presidente. Os Estados Unidos o vê como traficante de droga. Então esse traficante de droga diz o Alex Saab é o nosso diplomata, oficialmente, está aí a negócio. Não. Porque como você é clandestino, como você não é presidente de verdade, então você não tem como oficializar absolutamente nada. Então ele prendeu o Alex Saab e ele estava preso até o dia de ontem de ontem. E ontem de ontem, como eu já expliquei para você, fizeram uma negociação e ele foi liberado. E dez americanos vieram para os Estados Unidos. É complicadíssimo porque muitas pessoas chegam e falam, mas Fábio, então explica para a gente o que vai acontecer com o Poe e o Carvajal nos Estados Unidos. Aí eu explico para as pessoas, olha, nós tínhamos uma grande esperança até o sistema maduro raptar o irmão do cara. Uma vez que o irmão dele foi sequestrado, uma vez que o irmão dele foi raptado, é impossível você acreditar que o Poe e o Carvajal vão jogar a família dele no fogo para falar mal de algum presidente de algum país. Não tem, pessoal. Não tem. Por exemplo, como é que ele vai falar do Lula sabendo que o seu irmão pode ser nunca mais encontrado? Então não tem. Então chantagearam o cara, colocaram o cara numa sinuca de bico e o cara não tem como falar. É mais provável que o Poe e o Carvajal seja usado em troca, que volte para a Venezuela em troca de prisioneiros americanos, do que ele falar alguma coisa que realmente a gente precisa ouvir. Então esse que é o grande problema. Lembrando a você que os Estados Unidos têm feito essas trocas desastrosas. Estados Unidos trocou uma menina que era uma jogadora de basquete que foi pega com maconha entrando na Rússia pelo um dos maiores contrabandistas de arma do mundo. é tipo assim, é você trocar uma Fiat, acho que é 147, não é? Por uma Ferrari. Entendeu? Pelo amor de Deus. Esse cara é um dos maiores traficantes de arma do mundo. Ele é responsável por milhares de mortes. Ele é responsável pela desgraça, por guerra. Ele é responsável por tudo que tem de ruim. E você vai trocar por uma jogadora de basquete. Por quê? Porque é o governo Baida. É um governo que não tem uma espinha dorsal. É um governo fraco. Que ele não quer tomar decisões fortes. Entendeu? Então ele fica naquela situação. Poxa, a menina jogadora de basquete que foi pega com maconha é uma sacanagem. É uma injustiça que foi feita com ela. Mas eu não posso trocar essa menina ainda que eu queira o bem dela. Eu não posso trocar por um dos maiores distribuidores de armas do mundo. Eu não posso fazer isso. Porque você, por salvar uma vida, você estará condenando milhares de pessoas. Porque esse cara vai continuar vendendo. Então, vendo o governo no Biden totalmente sem uma espinha dorsal, sem nenhum poder político, sem nenhuma firmeza, fica muito difícil da gente acreditar que algo de bom acontecerá no caso do Poe e o Carvajal. Eu continuarei buscando notícias e tentando levar para você tudo o que acontece. Mas eu quero que você esteja com o pé no chão e entenda a complexidade que aconteceu agora com essa jogada do bandido Maduro. O bandido, ele simplesmente sequestrou o cara, sequestrou a família. Então, agora fica muito difícil de você falar quando você sabe que seu irmão está na mira. Então, eu acho que o que pode acontecer é o Estados Unidos trocar ele por outras pessoas. sendo que o Maduro tem o Poe e o Carvajal como um traidor. O Alex Saab sabia muito podre do Maduro. O Poe sabe muito podre do Maduro. Também tem uma ex-enfermeira dele que depois a gente pode falar mais sobre isso e trazer também a ex-enfermeira que é um caso interessante também que ela também está envolvida, também está presa e ela também sabe muitas coisas sobre o Maduro e todo aquele regime podre que existe ali. Então, basicamente, é isso, pessoal. O Poe e o Carvajal teve aqui nos Estados Unidos, foi à corte nos Estados Unidos e não falou nada. Ele está dizendo que é inocente e simplesmente aquela delação premiada que a gente via que ia chegar, ela simplesmente não chega. Ele está calado e nós sabemos que é por causa do irmão dele, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Tomara que você tenha tido um entendimento maior agora sobre todo esse caso. Eu acho que esse resumo traz todos vocês aí, até você que não sabia de nada sobre esse caso, eu acho que agora você começa a ter uma ideia do que a gente fala sobre o Poe e o Carvajal, tá bom? Tchau, tchau. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.